Essa cidade é muito bonita, velho, se liga. Ela é toda assim, desse jeito aí, ó, que vocês estão vendo. Mano, é muito foda. Tem alguns builds de novo que acho que não deveria ser permitido, tipo esse aqui, ó. Acho que eles não deveriam permitir fazer assim. Resolvá aquele grande lá. Tem esse aqui do lado, aqui. Eu já filmei 547 vezes esse cara aqui. Mano, olha esse cenário, velho. Olha isso. Jovens, vocês me desculpem, cara, mas eu levantei o drone que eu ia fazer um 360 nele, mas as gaivotas começaram a passar muito perto do drone. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, porque eu não tava chegando direito, porque só tava batendo no celular e eu tava com 8% de bateria. Então, eu só fiz uma subida e desci ele perto. Gaivota louca. Gaivota louca. Passei dentro do arco ali, o celular apagou, a hora que eu tava passando no arco. Eu não vi se filmou mesmo, mas acho que pegou. Vou por aí. Fala galera, então é com a imagem dessa torre maravilhosa que eu inicio o vídeo. Eu dei um avanço aí pra não ficar tão devagar no vídeo, pra não ficar maior. Beleza, eu vou tentar terminar esse vídeo agora, nesse vídeo. Não vou tentar fazer outro, porque vai ficar muito extenso, né? Já tem, sei lá, quantas partes. Enfim, mas... Olha, quase bati na parede nessa hora aí. Mas é isso aí, olha essa foto que a Jessica tirou. Então, palmas pra ela e bora pro vídeo. Mas acho que ficou legal a imagem. Aí a foto também que a gente tirou eu vou por aí que também ficou bem bacana. Porque a Jessica aqui pegou um ponto bem legal. Mas aqui lá, olha aqui. Olha aqui lá, mano, muito bonito, né? A cidade toda, sei lá, toda temática. Fora que tem muita obra, né? Pelo amor de Deus. Parece Burmoth. Aí você sai lá de Burmoth. Começou. Pra mim aonde, né? Pra ir. Olha a felicidade. Vamos, gente. Vamos. Seja feliz. Vamos ver se tem uma saia escocesa pra você comprar pra mim usar na nossa lua de mel. Quando a gente casar. Olha esse pico aqui. E olha nóis com essa cola da Primark agora. Jessica comprou tudo que podia na Primark. Mentiroso, né? Ó, galera, infelizmente eu não consegui dar a volta no castelo. Porque essa região aqui, como eu tinha falado, eu não sei se eu falei. Ela é uma região da linha do aeroporto. Depois da área restrita, é a linha azul. Pra quem sabe as restrições aí. O castelo lá tem mais de 120 metros de altura. Então, eu fui duas vezes atrás dele e ele perdeu o sinal. E daí o meu home point tava definido pra ele voltar a 100 metros de altura. Então, pra mim voltar na mão, pra mim configurar de novo, eu não quis mexer. Não quis arriscar. Vai que tem alguma antena lá que eu não via, alguma coisa, aí eu não arrisquei. Então, eu só fiz até a metade dele. Perdi o sinal dos dois lados, aí eu desisti. E parei. Mas eu acredito que deu pra vocês verem umas imagens bem legais aí do pico do castelo. E eu vou pôr aí pra vocês verem agora. E eu vou pôr aí pra vocês. E o que você vai fazer aí, depois da noite? Comer e dormir. Comer e dormir e amanhã não sabemos ainda. Então, depois a gente responde o que a gente vai fazer amanhã. Agora eu vou filmar pra vocês a saída do hotel. A gente já saiu do quarto, já fez duas curvas e aí começa. Essa é a saca, as portas. Achou que era ali, né? Mas não, né? Tá chegando. Chegou. Vai ter mais luz ainda. Essa aqui, abriu sozinho. E aqui estamos na rua. Tcharam! Agora de rosa e roxo. E eu continuo de preto. Vamos pra jantar agora. Falou. Depois de a gente comer, no Weathers Pools de novo, a gente achou aqui agora aonde o Harry Potter nasceu. Pra quem não sabe, é essa loja aqui, ó. The Elephant House. Aqui embaixo também tá escrito, ó. Agora a gente tá tentando achar a viela lá que aparece no filme também. A gente vai tentar achar agora aqui, parece que é a Victoria Road. E agora a gente tá aqui, é tudo Victoria, então a gente vai tentar achar. Talvez esteja aqui embaixo, a gente não sabe ainda. Vamos tentar achar aqui agora. E são 10 e... 10 e 10, eu não sei. Metade de dia. Ó, a gente já achou a viela, só que não é uma viela. É a Victoria Street. É, que eles se baseiam no beco diagonal. No beco diagonal, mas aqui tá tudo em obra. Vou filmar pra vocês aqui, ó. Que aqui, na verdade, muda a rua de nome, ó. Tá vendo ali, ó? Aqui, a Victoria Street ali, ó. Mas tá tudo em obra aqui na frente. Então não dá pra fazer uma foto muito legal pra vocês verem. E a gente vai embora e olha o tempo. Lindo, tá azul. O céu tá azul, não tem nuvem, não tem nada. Dá pra entrar no mar de sunga. Vamos tomar café da manhã. A gente vai mais em, passa acho que 3 lugares. A gente vai começar a descer. A viagem, se de carro, são 9 horas e 20 minutos, eu acho. 9 horas e 20 minutos de carro e é isso aí. E aqui só passa o ônibus. Aqui é o café da manhã dos campeões. Esse é o famoso café da manhã aqui da... Alcicha, bacon, feijão, ovos e o bacon. Tá aqui embaixo, escolhido aqui, ó. A manteiga e o cogumel. A gente até pediu um pochim. O laranja e o bicho do celular, ok? Jogaram, farmando por aqui. Vamos saber que hora que a gente vai comer depois, né, Jessica? Que hora a gente vai jantar. Que hora a gente vai jantar, porque agora são 9 horas e 20 minutos. Então a gente vai comer isso aqui e depois não subir o da hora que a gente vai comer. Esse lugar só abre no sábado, que é a Glass House. Ele tem mais uma... É tipo um parque com várias flores. Céu, tipo um jardim botânico. Tem pisar na grama, Jessica. Pisar na grama. Matou tudo. Olha, tem o nome das plantas aqui, ó. Mano, que da hora as plantinhas, velho. Imagina o trancor, ó. Tem vários tipos, velho. De todos os lados, ó. Aí, pai, se você assistir esse vídeo aqui, ó, você vai pirando as plantas. Que é o lugar pra você trabalhar, ó. Cuidar das plantas. Olha. Ela tem até ventilador. Se liga. Olha lá, ventilador. Aqui, essa aqui tem que tomar som. Olha, essa aqui é bem... Bem... Tem cores. Olha, que legal, molhando ali. Todos tem só duas. Não é desproporcionado. Aqui tem três. A flor, o cabinho, a flor e outra flor. Aquela ali já tem as três, ó. Mas o máximo é três. Será que o máximo é três? Aqui não tem mais que três, ó. Olha a dessa flor. Existe, ó, o nome dessa flor, ó. Pra que plantar muro nessa... Pra que fazer muro nessa casa? Olha o tamanho desse muro aqui. O que nem está saindo o vídeo. Tá, ó. Olha aí. Fizou até o som, a grossura dele. Primeira cachorra que eu vejo na Inglaterra. Marquei na rota lá. Pra gente passar numa ponte vermelha que eu tinha visto. A ponte cairobra, rapaz. Mas olha o tamanho da ponte, se liga. E tem uma praia aqui, ó, pra nós, ó. Só pra mim e pra Jéssica. Não tem ninguém na praia. Eu vou levantar o drone e fazer umas imagens aqui. Eu vou levantar o drone e fazer umas imagens aqui. Bom, mudou-se de planos. Antes a gente ia embora pra casa, a gente ia passar num castelo e depois a gente ia pra Glasgow pra ver mais dois lugares lá. Aí no meio do caminho, ó, achei uma ponte. A gente foi na ponte, levantei o voo, vocês viram aí já, né? E agora a gente tá num castelo que a gente ia ver. Parece bem legal. Eu tô falando que é o Stirling Castle, mas não é Stirling. Eu vou pôr o nome aqui embaixo pra vocês verem. Porque todo castelo tem um cemitério perto. Olha lá. Mas é muito curto. Eu vou pôr o nome aí pra quem puder emendar na viagem aí, se puder. Acho que a castelo parece que tá um pouco mais vazio. Parece que é um pouco mais bonito, assim, por fora. Eu tirei por dentro, mas também tá no topo da montanha. Olha o jardim. O que é isso? A lança, hein? É pra segurar a porta? A resívio deixa aberto pra tirar a foto, porque seria muito legal, né? Tirar a foto ali? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, fui. Tchau, tchau.